Bom dia Marco, tudo bom? Vou fazer um teste aqui De 10 impressões pra você Vou mandar pra máquina Chegou, tá? Beleza? Tá aqui a maquinona Bonita Deixa eu desligar, abaixar o som aqui Tô aqui na loja Aí Marco, mandei agora Vou limpar ela Chegou, né? Vou mandar pra você Olha só Top essa máquina Que linda Pode ver lá? Vou pegar aqui Olha só Vou mandar pra você ver aqui Aqui ó É aí Marco Essa máquina Olha só a qualidade dela Vou colocar na luz Ok? Olha que linda Ela é top essa máquina, cara E a velocidade, né? É aí Marco, ó Show de bola Linda, 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 linda É aí Aí amigão A máquina, ó Ela rodou O contador tá aqui Aí ó 183 mil no total Rodou 150 preto só Ó, ó De preto é pouco, né? E 135 no colorido Que linda, cara Ó Top a máquina Top, top Aí ó 145, 4i Tá bom? Tá aí meu amigão Já já ela tá por aí, tá bom? Olha o tamanhão dela Bonita, né? Um grande abraço Tchau, tchau